O nome da escola Balaco Blaco surgiu de uma reunião entre eu e o Armando, esse rapaz que falou ainda agora, junto com o seu Mário Cachimbinho, que é o apelido dele, que era um doente mental que tinha na Lima Bacuri por nome de alemão. Então, ele dizia essa palavra, Balaco Blaco, ele dizia assim, escaxim Balaco Blaco, pega na pele do meu saco e mete no teu buraco. O que ele queria dizer com Balaco Blaco, nós nunca descobrimos. Nós já pesquisamos, até hoje na internet a gente pesquisa e nós não encontramos essa palavra Balaco Blaco criado por esse doente mental, que se chamava alemão, que morava dentro da escola, que é onde está a quadra da escola, ele morava dentro de um camburão desses 200 litros e ele morreu dentro desse camburão. Nós estamos aqui desde 77, é o ano que começou a Balaco Blaco, como uma simples batucada, passamos de batucada para a escola de bloco de enredo, depois escola de samba de segundo grupo, fomos campeões por todas essas etapas que nós passamos e chegamos ao primeiro grupo, o grupo especial, onde fomos campeões também. Hoje em dia o mestre de bateria é meu filho, o Guerreiro Antônio. Ele é o ritmista mais novo que a escola já esteve, numa faixa de desfile na Djalma Batista, onde ele, com três anos, desfilou, onde eu adaptei um instrumento para ele. Desde o ano passado que ele vem dirigindo a bateria, esse ano mais do que nunca, ele está na frente da bateria, junto com o meu outro filho, o Carlos Henrique Antônio, que faz música na UFAM, se preparando para assumir a escola. Graças a Deus, a minha família e meus dois filhos é com isso. Oi, meu nome é Guerreiro, eu estou desde os três anos na bateria da escola. Comecei criancinha, meu pai é um dos fundadores, hoje sou mestre de bateria desde o ano passado, a gente está fazendo um trabalho desde a base, com as criancinhas mesmo, procurando sempre renovar a bateria da escola, porque bateria nenhuma existe sem renovação. Então, eu fui uma renovação na bateria, hoje estou aqui e qualquer um outro criança que está na bateria hoje pode ser uma renovação também. O nosso primeiro mestre de bateria foi o Chaminé, um cidadão que veio do Rio junto com o seu pessoal, que deu esse ritmo que até hoje tem aí. O nosso primeiro mestre de bateria foi o Chaminé, um cidadão que veio do Rio junto com o seu pessoal. Vamos com o Carnaval 2014 fazendo uma homenagem a um monumento nosso aqui, que é a ilha do Marapatá, que é o portal de entrada da cidade, fica localizada no Rio Negro, em frente à refinaria de Manaus. Onde agora em 2014 nós resgatamos a escola, estamos fazendo o possível para ela fazer um grande desfile, ela vai fazer esse grande desfile no dia 1º de março. A CIDADE NO BRASIL